Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Confira agora os destaques desta quarta-feira para o centro-oeste do país. A circulação dos ventos continua favorecendo as nuvens de chuva entre Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. A quarta-feira será abafada com variação de nebulosidade, principalmente sobre o sul goiano. E atenção, o risco para temporais continua elevado por toda a região. O Agroclima fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.